Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre probabilidade. Acompanhe comigo. Probabilidade, quando um evento ou um experimento aleatório, com espaço amostral finito, quer dizer no lançamento de uma moeda, no lançamento de um dado, consideramos que todo evento elementar tem a mesma chance de ocorrer, que a gente chama de espaço equiprovável. A probabilidade de ocorrer um evento A, indicado por P de probabilidade em relação ao evento A, é um número que mede essa chance e é dada por. Antes da gente passar qual é a fórmula, tem um recadinho muito importante. Lembre-se que um evento elementar é aquele formado por apenas um elemento do espaço amostral. Então como é que vai funcionar para a gente calcular essa probabilidade? Nós temos de duas formas essa indicação. Quando eu falo sempre que eu tiver o P, eu estou trabalhando com probabilidade, nós temos o elemento de A e o número de elementos de S. Então o S que é o elemento total. Então por exemplo, se eu pegar um dado, eu tenho N, que é o S, como 6, porque o meu dado tem 6 faces. No elemento A eu posso ter várias possibilidades. Sair em números maiores que 4, sair em números pares, sair em números ímpares. Então são chamados também de eventos ou número de resultados favoráveis pelo número total de resultados possíveis. Em resumo, como é que isso fica? Que os eventos elementares são chamados de eventos equiprováveis, pois tem a mesma chance de ocorrer. E eles são finitos porque eu estou trabalhando, por exemplo, com um dado que tem 6 faces. Mas para a gente incompreender bem, vamos fazer este exercício. Consideremos o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita, quer dizer que ela tem cara e coroa. Qual é a probabilidade de sair cara? Então, tanto para sair cara ou para sair coroa, que são os elementos, os eventos elementares, tem a mesma chance, certo? Porque nós temos 50% de chance para cara, 50% de chance para coroa, porque a moeda tem essas duas faces. Porém, para que saia cara, de acordo com o meu exercício, eu vou ter então um evento A, a ocorrência A, de cara uma vez, e o total são as duas faces, cara e coroa. Resolvendo, observe que, então, eu mencionei para cara como C e para coroa como K. Então, como a ocorrência do evento A é para cara, e a amostra, o total deste evento, são as duas opções. Aí, eu fazendo, jogando na fórmula aqui, eu tenho 1 para cara e 2, caso ela seja cara e coroa, vai me dar meio. Lembre-se que estou trabalhando com probabilidade, então, 1 dividido por 2 dá 0,5. Como a probabilidade, a gente usa porcentagem, vou multiplicar esse valor por 100, que vai me dar 50%. Então, isso quer dizer que, no lançamento de uma moeda, nós temos a probabilidade de sair cara em 50%. Isso não significa que jogarmos duas vezes a moeda em uma das jogadas, sairá cara. E na outra coroa? Significa, sim, que após um grande número de jogadas, em aproximadamente 50%, ou seja, a metade dela sairá cara. Então, é dessa forma que a gente consegue visualizar e aprender sobre probabilidade. Espero que vocês tenham gostado no vídeo que falamos sobre probabilidade. E até breve, gente!